Salve rapaziada, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a lista dos melhores jogos de futebol pré-celular. A maioria deles poucas pessoas conhecem, mas que são bem realistas. Essa lista só vai ter os jogos que vão te tirar do tédio. Então já deixa o like, se inscreve aí no canal. Lembrando que o link de cada jogo que eu citar aqui no vídeo vai estar nos comentários fixados. De graça, hein? O primeiro jogo é o Total Futebol. Recentemente ele foi atualizado e tá com os gráficos remasterizados. E finalmente o servidor foi aberto pra geral jogar, então tá disponível pra todo mundo. Dando pra jogar com amigo, dando pra jogar Eurocopa, modo carreira. O futebol é um dos melhores que tem. Confere aí. O segundo jogo é o Futebol da Globo. O jogo que foi esquecido, foi removido da Play Store, mas é um jogo muito bom, muito leve, fluido. Dá pra você jogar o modo disputa de pênaltis. Tem uns times brasileiros, como é futebol de uma emissora de TV. Tem narração em português também. Vale a pena conferir esse. A jogabilidade é bem daorinha pra passar o tempo. Link dele aí nos comentários. O que é o Futebol da Globo? O terceiro jogo aqui da nossa lista é o FCM em 2024. É um jogo de futebol novo, que você consegue montar aqui o seu treinador, consegue escolher o seu time, montar o seu time, comprar estádio, CT de treinamento, fechar contrato, fazer transferências. É um jogo para quem gosta de viver os bastidores do futebol. O quarto jogo aqui da nossa lista é o Eifootball, um dos jogos mais hypado da Play Store e tem nota de 4,3 de estrela na Play Store. Ele recebeu uma atualização que parece que melhorou bastante, alguns bugs foram corrigidos, só faltou adicionar rumo ao estrelato para melhorar ainda mais. Mas esse jogo ainda é muito bom de ser jogado, confere aí para você ver. O quinto jogo aqui da nossa lista é o Pé de PSP. Mesmo sendo um jogo das antigas, ele é um dos mais atualizados que jogos atuais. Já tem o Mbappé no Real Madrid, o Hendrick no Real Madrid, o Mbappé com aquela máscara que ele usou na Eurocopa. E faces dos jogadores atualizados, placar da Champions League, narração brasileira. Esse jogo é uma belezura, confere aí. Mbappé no Real Madrid, o Mbappé no Real Madrid, o Mbappé no Real Madrid. Mbappé no Real Madrid, o Mbappé no Real Madrid. 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 E o sexto jogo aqui da nossa lista, pra fechar com chave de ouro, é o FIFA Cato. Esse daqui é um dos melhores e jogado até hoje, porque tem modo carreira, tá atualizado, com times árabes atualizados, tem times da... Esse jogo é um dos mais jogados, sabe por quê? Tem modo carreira, esse jogo tem modo carreira, por isso é um dos mais jogados até hoje, tem modo carreira, tem times brasileiros, times europeus atualizados, nele dá pra você se divertir até umas horas, porque é muito bom esse joguinho. O sétimo jogo aqui da nossa lista é o Futebol League, um jogo de futebol brasileiro que muita gente conhece, mas não sabe que é brasileiro. Esse jogo é um daqueles jogos leves que é só baixar e sair jogando, literalmente. Ele pesa 100 MB e roda até um pocket, tão leve que é, e os gráficos não ficam pra trás não, os gráficos é daorinha, eles adicionaram uma nova mecânica nos jogadores, agora os jogadores estão mais parrudos, estão mais grandes, as camisas estão coladas no jogador mais realista, tem um futebol feminino, tem um futebol masculino, é claro. Nesse jogo você mesmo consegue atualizar uniformes, times, chuteiras, você mesmo consegue criar sua própria liga, é por isso que ele tem mais de 100 milhões de downloads, o joguinho é bom e eu recomendo você baixar. Aliás, todos esses jogos que eu apresentei aqui pra vocês foram bons. Eu gostaria que você que viu até agora comentasse aí nos comentários, eu sou do futebol, que no próximo vídeo só a rapaziada que ficou até o fim vai tá ganhando um salvo. Então comenta, eu sou do futebol. Valeu, até a próxima, hein. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho